salve salve galera vamos ta abrindo aqui agora um pouquinho aqui na serra vamos abrir para ver a gente ver o que tem dentro a cena do rio e a gente para cortar aqui e aí e aí e aí mas e o as as é 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 uma reta agora, só você mesmo, olha. Essa folha aqui de ilumina? Não, não. Não, não. Eu vou dar uma olhada. Você pode me fazer isso? Não. Isso é tudo bem. Eu vou dar uma olhada. Isso. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aí. Mais claro, os migrated. Ó a motocicleta. 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 ... ... ... ... ... ... ... Ai, muito difícil Deu um fogadão aqui Entendeu? Aí é ruim Olha, olha aqui em cima Foca aqui Deu um fogadão Não é bom não Aí galerinha, como é que dá pra fazer Dá pra fazer uma varia Qualquer coisa aqui, ó Só fazer um acabamento bonitinho na mora Ou qualquer outra coisa de enfeite de artesanato Isso aqui é uma casca bem dura Perfeito Já dá pra fazer o rango, ó É só limpar direitinho É o maluco comer isso Você é o doido É porque tá bem verde ainda, galera Depois que tiver no ponto aí Isso que seca e cai Só fica sementinho lá dentro com o mochila Depois a gente vai fazer um projeto legal com isso aqui Já dá pra fazer uma porta, uma marmita Aí botar a orquídea Fazer qualquer coisa, hein Fica louco Aí galera, ó Que louco Essa aqui é outra parte Esse miolo aqui é tudo mole Dá pra arrancar aí tudinho Só vai ficar aqui só a carcaça aqui Que é mais doido Legal, interessante, galera Valeu, galera Fui